Boa noite a todos, imprensa. Gostaria de dar uma boa noite especial à Detinha, que está aqui presente, ao Juan. Em especial também ao Aguimar, uma pessoa que vem fazendo o seu trabalho, ajudando a nossa cidade, buscando verbas com deputado. E isso é Aguimar. Está de parabéns o trabalho que você vem prestando para o nosso município, ajudando e muito. Também gostaria de dar uma boa noite ao Soares, que acompanha o Aguimar sempre aí. E o meu grande amigo, Aparício, que também vem nessa luta, junto com o Aguimar, com o Soares, sempre trazendo recurso para o nosso município. Pessoas como vocês, nos deixa muito orgulhoso saber que vocês trabalham paralelamente, ajudando a política capivariana, sem usar benefício algum da política, simplesmente só contribuindo. Parabéns e muito obrigado. Bom, eu estive essa semana recebendo várias e várias reclamações dos guardas municipais, porque os guardas estão revoltados, seu presidente. Os guardas municipais estão trabalhando com as suas viaturas, todas socateadas. E o que deixou os guardas mais revoltados? Foi que no contrato que tem de locação, seria para ter viaturas novas. Isso não é novidade, isso há quatro anos a gente vem cobrando. E eles foram surpreendidos que esse ano aqui, ao invés de colocar viatura nova, enveloparam as viaturas velhas. Dando a entender à população, que trocaram de viatura e colocaram viatura nova, sendo que é mentira. Os guardas estão trabalhando, revoltados, sem condição de trabalho. Hoje, recebi várias fotos de viaturas com o capu aberto, toda quebrada, enfim. Bonito por fora e rebentado por dentro. É o que parece. Toda maquiada. Então, as viaturas estão na hora, passou da hora, não está na hora, passou da hora de vir em viaturas novas e cumprir com o contrato, seu presidente. Eu não sei qual é o rabo preso do prefeito com a empresa, se não está pagando, mas eu acredito que o contrato tem que ser cumprido. Então, fica aqui minha revolta. E está aí, os guardas do municipal pediu e o recado está dado. Agora, seu prefeito e o secretário que reveja essa situação das viaturas aí, que não pode continuar assim. E outro detalhe também, agora falando da parte da saúde, nós estamos tendo muita reclamação com falta de remédio. Quando prega que a saúde está tudo mil maravilhas, eu até reconheço que em alguns setores, no pronto atendimento, melhorou. que a gente não pode ser egoísta a ponto de falar que tudo está ruim. Mas estou tendo muita reclamação com a falta de remédio. Não temos médico, psiquiatra que atenda nos postos de saúde. Está tendo uma demanda grande, seu presidente, vereador de Newton, Nelson, Matheus aí. A reclamação sua é a mesma que a minha. Está tendo muita reclamação. E estamos tendo falta de médico, psiquiatra, de neuro que não tem na Santa Casa. E os pediatras, as crianças continuam desamparadas. Tem médico, pediatra, mas não está atendendo toda a demanda. Então, estamos chamando a atenção aí da secretária da Saúde, que procura solucionar, ou pelo menos informar os vereadores aqui, para nós sabermos o que está acontecendo. Porque ligar para a secretária da Saúde não adianta que ela não atenda. É bom que a população saiba também que existe uma grande dificuldade. Eu acho que o telefone da secretária está programada para atender somente o prefeito, porque para vereador a chamada fica inválida. A não ser que atenda os demais aí, que esteja uma amizade mais aproximada, mas, infelizmente, eu não consigo, não tenho sucesso em falar com a secretária da Saúde. Ponto positivo, na sexta-feira, até o vereador Matheus e a testemunha, eu fui acompanhando umas publicações no Facebook, onde tinha um cachorro totalmente esquartejado, totalmente esquartado, inteiro, e foi acionado o CCZ. Na sexta-feira, depois do horário comercial, já depois das seis, foi acionado o CCZ e, rapidamente, a doutora Renata, que não dá plantão nesses horários, mas ela foi pronta a atender esse cachorro, onde ela fez diversos curativos, acho que deu mais de 30 pontos no cachorro, e conseguiu salvar a vida desse animal, que, de forma estranha, ninguém sabe o que aconteceu, esse bichinho, esse animal, estava totalmente esquartejado, e a população estava cramando, pedindo para que tomasse a devida providência, e o CCZ foi lá, atendeu e acolheu esse cachorro, hoje passa bem, graças a Deus. Também gostaria de chamar a atenção da população. A população gosta de exigir, gosta de reclamar, mas, porém, tem que cumprir com algumas responsabilidades. Foi conseguido, através de emenda do deputado, o Castramóvel. O Castramóvel está lá no Engenho Velho, para atender toda a população, mas, infelizmente, a falta de compromisso da população não está levando seus cachorros para castrar. Eles agendam, hoje mesmo tinha seis, seis castrações agendadas e apareceu uma. Tem dia que o pessoal agenda e não vai ninguém. Aí fica esses mimimi, bra, bra, bra em Facebook, metendo a pau na administração, falando da falta de cumprimento, mas, no meu ponto de vista, temos que ser justos. O Castramóvel está lá, zerado, com todos os profissionais esperando para fazer o serviço. A população está marcando e os profissionais estão ficando de braço cruzado por irresponsabilidade da população. Então, quem marcar a castração que vá fazer, e se você não quer castrar, não marque, tem que ter responsabilidade. É dinheiro público que está lá esperando para atender a população. E tem muita gente que necessita e acaba no hino porque algum infeliz vai lá, agenda e não cumpre com sua obrigação. Na próxima semana, eu vou estar abordando a respeito dos buracos na cidade. Meu tempo está esgotando. Está horrível. Está horrível. A Secretaria de Obra tem que dar uma resposta urgente. Tem que fazer, no mínimo, a operação tapa-buraco, porque tem muita gente estourando seus pneus, quebrando as rodas, amassando e tendo prejuízo devido a essas valetas que tem em toda a rua. Todo quarteirão tem buraco. Não é bairro A ou B. A cidade toda está esburaqueada. Então, na próxima semana, vou estar abordando esse grande cramor da população, que é as cratérias do município. E também vou estar falando do bairro Canciã, que está abandonado. É o que eu tinha a dizer. Boa noite a todos.